Bom dia amigos do YouTube, amigos do grupo, amigos da Towner. Deixa eu dar mais um bisu para vocês aqui da manutenção que tem que ser feita de vez em quando na Towner, tá bom? Bom, nós já sabemos que o sistema de arrefecimento dela tem muita tubulação de ferro. E o fato de não usar o aditivo, esses canos se enferrugem por dentro, enrubam, né, fica soltando aquelas lasquinhas de ferrugem, circula pelo sistema e entope o radiador. Então eu já falei que vocês têm que varetar o radiador de vez em quando, certo? Principalmente ao menor sinal de aquecimento. Ao menor sinal de aquecimento, vai direto no radiador, tira ele e manda varetar. Independente dele estar 100% entupido ou 5% entupido. Outra manutenção que tem que ser feita nela aqui também, ó. Às vezes você vai notar que a sua temperatura, do nada, pode ficar marcando um longo período que o carro está em funcionamento frio ou, do nada, o ponteiro sobe, mas o carro não ferveu. O que que é? É isso aqui, ó. Aqui no cabeçote, tem essa mangueirinha aqui, que vai do biquinho ali do coletor de admissão, certo? E vem para o biquinho do cabeçote. Essa mangueira aqui, ela passa, a água passa ali pelo sensor de temperatura, sensor de aquecimento do ponteiro do painel. Então isso aqui pode entupir, esse biquinho aqui, ó. Ele pode entupir com o carro frio ou com o carro quente. Pelo mesmo fato de não usar o aditivo, o sistema todo enferrujar, aquela água ficar com a aparência de barro, mas não é barro, é ferrugem, e entope esse biquinho aqui. Então deu distúrbio lá no ponteiro, mas o carro não está aquecendo, o que que você faz? Solta essa mangueira aqui e passa um arame naquele biquinho. Como que você faz para saber se ele está entupido? Com o carro frio, você tira essa mangueira, tá bom? Dá partida no carro. Tem que sair água na mangueira e tem que sair água no biquinho, tá bom? Se não sair água no biquinho, ele está entupido. É só você enfiar um arame, entendeu? Acelerar um pouco forte com o carro frio, tá? Para poder espirrar água e ver se sai essa crosta, não entra lá para dentro, tá bom? Aí a água saiu limpinha, a crosta já saiu do biquinho, você vai colocar a mangueira no lugar e completa a água lá no radiador com o motor funcionando, tá bom? E quando completar água no radiador, não enche o bocal do radiador até transbordar. Deixe um espaço lá no bocal do radiador. Você tem que esperar a água só cobrir aqueles caninhos, aqueles furinhos que tem dentro do radiador. Só cobre ali um dedo de água, espera chacoalhar, tá bom? E pode fechar a tampa, ok? Vire e mexe, tem que vir nesse biquinho aqui, ó. Desça a mangueira aqui, ó. Beleza? Ficar com Deus aí, pessoal.